Olá, boa tarde. O Câmara Repórter, primeira edição desta sexta-feira, 10 de novembro, começa agora e você vai conferir. Alternativas para incrementar a economia da capital estiveram em debate no plenário da Câmara. Aniversário de 50 anos da renovação carismática é celebrado na Assembleia Legislativa. E ainda, Câmara homenageia terço dos homens. Natal vai ganhar 20 leitos de UTI nos próximos dias. A boa notícia veio depois de um acordo entre o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte e o Governo do Estado. Em uma audiência de conciliação na Justiça Federal, na última quarta-feira, ficou decidido que o Estado vai implantar 10 leitos de UTI no Hospital Memorial e mais 10 leitos no Natal Hospital Center, ambos com contratos com prazo de 12 meses, prorrogáveis por até 60 dias. O prazo para implantação no Hospital Memorial é de 15 dias e para o Natal Hospital Center, o início da prestação do serviço deve acontecer no prazo de 30 dias. A audiência fez parte de uma ação civil pública movida pelo Conselho Regional de Medicina desde 2013, para abertura de leitos de UTI no interior e na capital. Vamos agora às notícias do Legislativo. Quais os desafios enfrentados por um empreendedor aqui no Estado, você sabe? Esse questionamento norteou uma audiência pública proposta pelo vereador Kleber Fernandes. Na manhã de hoje, empresários e parlamentares estiveram no plenário da Câmara e debateram um tema na tentativa de construir e propor alternativas para desburocratizar o empreendedorismo local e incrementar a economia da capital potiguar. Vereadores, empresários e representantes de entidades comerciais, como Fecomércio, Sebrae e CDL, enriqueceram o debate proposto pelo vereador Kleber Fernandes. Juntos, eles pensaram nas novas soluções disponíveis para melhorar e fortalecer o mercado potiguar. Para Zé Camelo, superintendente do Sebrae, é preciso destravar a burocracia presente hoje nos processos de abertura de novas empresas, para a criação de um ambiente mais favorável ao empreendedorismo. Nós encaminhamos uma sugestão de a gente entregar uma minuta de uma lei geral da Mico Pequena Empresa da cidade de Natal, discutindo alguns pontos que são muito importantes. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir rapidamente aqui uma minuta que a gente vai trazer a discussão de todas as entidades. No Câmara Repórter, segunda edição, você confere a reportagem completa sobre essa audiência pública. Também na manhã de hoje, o Terço dos Homens recebeu uma homenagem na Câmara Municipal de Natal. A proposição foi do vereador Robinson Carvalho. Somente a oração é capaz de nos conectar com a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Maria, Mãe Rainha, é a intercessora nessa jornada de busca do amor divino. Hoje, graças a Deus, sou um homem bem realizado, consegui minhas coisas através do movimento do Terço dos Homens. E peço para que todos aqueles que não participam, que participem, que é um bom segmento de um cidadão cristão. Vozes masculinas que oram o Terço foram reunidas nesta manhã na Câmara Municipal de Natal para uma homenagem ao movimento católico Terço dos Homens, proposta pelo vereador Robinson Carvalho. Quando a gente participa, nós ficamos motivados a trazer outras pessoas, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos pais. Há uma renovação na vida da comunidade geral, a partir de nós, da nossa família e da comunidade. Então o homem está à disposição, a serviço de Jesus para servir na evangelização de Cristo através do Terço dos Homens. Como católico é um momento de felicidade, de aproximação dos homens à Igreja, ao Terço dos Homens, a Deus. A sessão solene contou com a participação de dezenas de representantes da Arquidiocese de Natal, com as paróquias de Bom Jesus, Pajussara e Cidade da Esperança, que aclamaram a chegada da imagem da mãe peregrina. Os homens sentem a necessidade de se reunirem e louvar a mãe de Deus. A Igreja não faz de Maria uma deusa, muito pelo contrário. Ela é aquela que é a serva, aquela que se propôs servir ao povo de Deus como a serva. O movimento do Terço dos Homens nasceu na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, no ano de 1997, com o propósito de incentivar a participação masculina na Igreja Católica e aproximar toda a família da mensagem de Deus. O Terço dos Homens veio para dar esse diferencial dentro da Igreja Católica. Hoje, o homem está sendo resgatado pelo movimento. E a diferença do homem, quando ele é resgatado, ele não vem sozinho para a Igreja, ele resgata a família toda. A Arquidiocese de Natal foi a primeira a promover o encontro dos homens na cidade. Já são 16 anos de fé e de muita devoção. Até bem pouco tempo, quando se falava de questões religiosas, quando se falava de vida de oração, logo se pensava em apenas mulheres. E, na verdade, todos nós somos chamados a cultivar uma vida interior, uma vida espiritual. E aí surge o movimento dos homens, agora nas últimas décadas, com essa forte motivação de trazer os homens de volta para o interno das igrejas, fazer com que eles se sintam cada vez mais integrados nesta vida em comunidade e na sua vivência de fé. Outro grupo católico que também recebeu homenagens nesta sexta-feira foi a renovação carismática. Os 50 anos de fundação do movimento foram celebrados na Assembleia Legislativa. Amadeu Ferreira se tornou diácono depois de conhecer a renovação carismática católica. Tudo começou há mais de 20 anos, com o convite de Dom Heitor de Araújo Sales. Fiz a Escola Del Canal, seis anos, depois passei mais cinco anos, fiz teologia e agora, 14 anos já do diáconoato permanente. A renovação carismática católica, ou RCC, completa mais de meio século de atuação. A história começou em 1967, nos Estados Unidos, quando um grupo de estudantes participava de um retiro dedicado ao Espírito Santo. Hoje, já são mais de 100 milhões de participantes em todo o mundo. Um dos desafios é interiorizar as ações da renovação. Nós estamos tendo um serviço maravilhoso de reavivamento, especialmente nos polos, que são as cidades dos interiores. Nós temos levado a formação até esses irmãos e a chama do amor de Deus tem se espalhado. Todos os dias nós temos grupo de oração espalhado por todo o Rio Grande do Norte. Então, o maior encontro que a gente faz é o grupo de oração. É a porta de entrada no movimento, chega o movimento através do grupo de oração e aí é um debatizado no Espírito Santo, onde se renova, se transforma e sai para servir. A solenidade na Assembleia Legislativa, que marca os 50 anos do movimento, foi idealizada pelo deputado estadual Hermano Moraes e prestigiada pelo vereador Sueldo Medeiros, representando a Câmara Municipal. Um trabalho que se iniciou há 50 anos atrás nos Estados Unidos, chegou no Brasil em 1969 e que é presente, muito presente no Rio Grande do Norte, desde 1974, onde se iniciou no município de Mossoró. Daí a nossa iniciativa de fazer esse reconhecimento e essa homenagem como forma de disseminar esse trabalho, fazendo com que ele possa ser mais conhecido, para que ele possa continuar colaborando e ajudando a sociedade. A gente está aqui por acreditar a importância que tem esse movimento de renovação carismática católica no mundo e, em especial, no país e no nosso Estado. Vamos mudar de assunto. A Secretaria de Estado da Infraestrutura concluiu o processo licitatório e deu ordem de serviço para execução das obras de reforma emergencial da Casa do Estudante. Os dois prédios, tanto a ala masculina quanto feminina, passarão por reparos em toda a estrutura. Isso vai contemplar cobertura, refeitório, banheiro, fachada, sala de estudo e quartos. O valor inicial da obra está orçado em aproximadamente R$ 731 mil e deverá ser concluída em até 180 dias. Falando em estudantes, os alunos da UERN vão enfrentar mais um período de paralisação. Começou nesta sexta-feira a greve dos professores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Amanda Fernandes tem os detalhes. Cerca de 100 professores da UERN cruzam os braços a partir desta sexta-feira. Uma média de 1.500 alunos, então, deixam de estudar. E quem vai falar um pouco mais com a gente sobre essa greve é a Maria José Souza Vidal. Ela é representante da Associação dos Docentes da UERN Campus Natal. Me explica primeiro o motivo dessa greve. Então, Amanda, esse número é só no campus de Natal. Em todo o Estado, a população que deixa de ser atendida com a greve da UERN é muito maior. A UERN tem cinco campos em todas as regiões do Estado. A nossa greve é uma greve por dignidade, é uma greve por autonomia financeira, política e administrativa. A gente requer do governo do Estado o pagamento dos salários em dia. A gente quer que ele apresente um calendário de pagamento. A gente exige que os professores aposentados da UERN permaneçam na folha da UERN. A gente quer a manutenção dos professores substitutos, a manutenção desses contratos. A gente exige que o nosso plano de saúde seja reativado e seja efetivado, posto em dia. Então, assim, a nossa greve é uma greve que a gente não está nem botando aí uma atualização de salário, que há seis anos os trabalhadores e trabalhadoras da UERN não têm correção salarial. A gente está pedindo o mínimo, não só nós, trabalhadores e trabalhadoras da UERN, que vivemos esse caos administrativo do governo do Estado, mas também outros trabalhadores de outras categorias, como saúde, como segurança, e outros também da administração indireta. Os professores estão com salários atrasados desde quando? Os meses de setembro e outubro ainda não foram finalizados os pagamentos. E há 20 meses nós vivemos essa insegurança de ter sempre os salários sendo pagos atrasados, muito mais do que a lei permitia, que era pagar até o quinto dia útil. Isso já foi objeto de recorrer à justiça. Infelizmente, as nossas instituições têm um caos total, porque o STF acabou autorizando, considerando a crise financeira, a pseudo crise financeira que o Pai vivencia. Mas, enfim, a gente entende que o governo do Estado, ele faz uma opção política em não honrar com os pagamentos dos servidores. Ele prefere honrar outros compromissos, que nós não sabemos quais, até os trabalhadores e trabalhadoras têm seus salários pagos em dia. Maria, agora, essa greve realmente é necessária? Houve um canal de negociação? Vocês tentaram resolver isso com o governo do Estado antes que fosse necessário, sim, paralisar as atividades? Veja bem, nós já tivemos inúmeras paralisações, várias audiências com o governo do Estado, não só nós da UERN, mas todo o fórum de servidores do Estado. E, na maioria das vezes, quem nos atende é a chefe do gabinete civil, são os secretários de planejamento e administração, e, efetivamente, não tem resolvido. Haja vista que nós estamos há 20 meses recebendo esses salários atrasados. E, todo mês, essa desorganização. Então, assim, a gente entendeu que ficou num nível insustentável, insuportável, e, de modo que a gente quer trabalhar, mas a gente quer trabalhar com dignidade. Ok, muito obrigada pela entrevista. Maria José Souza Vidal, ela é professora da UERN, representante da Associação dos Docentes. Amanda Fernandes, para o Câmara Repórter. E o concurso público para técnico e analista judiciário do Tribunal Regional do Trabalho já tem data para acontecer. Mara Rochelle tem as informações. As provas serão realizadas no dia 10 de dezembro, mas os locais ainda não foram definidos pela Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame. Para o cargo de analista, é preciso ter formação em direito. E o salário inicial gira em torno de 10 mil reais. Para o cargo de técnico do judiciário, é necessário apenas ter concluído o ensino médio. O salário inicial é em torno de 6 mil reais. Ao todo, 18 mil candidatos se inscreveram para participar do concurso. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. É isso, nós ficamos por aqui, mas você continua ligado na nossa programação. Confira também os nossos programas no canal do YouTube, o TV Câmara Natal. Muito obrigada pela companhia, um excelente final de semana. E o nosso encontro está marcado na segunda-feira, às 10 para as 2 da tarde, aqui na sua TV Câmara Natal. E o nosso encontro está marcado na segunda-feira.